O dia das crianças está chegando e aproveitamos aqui para refletir sobre os melhores hábitos na vida dos pequenos. Rotina na vida dos adultos é a coisa mais comum. Já no universo infantil, essa rotina apresenta aspectos bastante positivos. No entanto, para os pais que acreditam que o filho precisa ter tudo o que eles não tiveram, melhor rever esse conceito, viu? Sobre o assunto eu recebo em nosso estúdio a psicóloga Samila Marques Leão. Seja bem-vinda ao nosso Piauí Noir. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante que é a nossa infância, no mês da criança e do adolescente. É verdade. O grande dia está chegando, que é o dia 12, e a gente começa a trabalhar essas temáticas. O importante é trabalhar o ano todo, mas a data traz essas temáticas que são importantes para muitas mamães e papais que acompanham a nossa programação. Existe uma psicologia infantil que precisa ser adotada quando temos uma criança em casa e isso constitui uma vida, uma personalidade, hábitos e comportamentos, não é isso? Sim. Então, assim, cuidar hoje de uma criança sempre foi complexo, né? Criança, criança e adolescente estão em processo de formação de personalidade, formação de caráter, algo extremamente importante para se viver na sociedade. E cuidar significa hoje responsabilidade afetiva, responsabilidade econômica, como também fala o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, principalmente, com o avanço da ciência na área da psicologia, relacionada à psicologia do desenvolvimento infantil, hoje nós temos várias dicas que são importantes para que a gente possa ter uma criança saudável, feliz e com saúde mental. A criança, desde pequena, a gente observa que a gente costuma falar isso, né? Que as crianças de hoje, elas são diferentes porque elas já nascem de uma forma que você fica impressionado, né? É aquela habilidade de aprender que você fica realmente impressionado com essas crianças, principalmente quando se fala em tecnologias. Elas aprendem muito cedo, são expostas à tecnologia muito cedo e isso já molda o comportamento da criança. Sim, hoje a tecnologia faz parte da vida da gente, né? Há muito tempo faz parte, mas hoje, de fato, definitivamente, ela está em todos os espaços. Seja no contexto da escola, que as crianças utilizam, inclusive, a tecnologia para o processo de ensino e aprendizagem. Então, desde muito cedo, as crianças estão imersas nessas tecnologias. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca informações, dicas que são importantes para o uso não abusivo dessas tecnologias, que é algo que tem gerado muito problema na formação de personalidade dessas crianças. Elas estão muito expostas a conteúdos que não deveriam estar sendo vistos por elas, né? Então, conteúdos, situações como o cyberbullying tem sido muito comum. Então, assim, é muito importante a gente ficar alerta para que a gente possa preservar a saúde mental das nossas crianças nesse uso abusivo e de estar vivenciando ali conteúdos que não fazem parte ali do processo da idade, né? Da criança. Da mesma forma que a criança está exposta, o adulto vive imerso, como você disse, na tecnologia. E, por vezes, isso traz uma rotina que faz com que a atenção à criança fique muito dividida, né? Isso também influencia no comportamento. Sim. Eu gosto de falar que nosso comportamento, seja adulto, seja infantil, ele precisa ter uma variedade de atividades, né? Então, a gente precisa variar comportamento. O que é que a gente está observando com nossas crianças e adolescentes? É que eles estão, de fato, com pouca variação de comportamento. E um comportamento que tem ocupado muito espaço no dia a dia deles é a questão da tecnologia. Então, tem adolescentes hoje, no meu consultório, que passam 10 horas fazendo uso das redes sociais, né? Então, uma pergunta também importante. O que é que eles estão vendo nessas redes sociais? A tecnologia, ela é importante, ela é necessária, mas ela precisa ser monitorada. Então, assim, atrapalha, como você colocou, a rotina, inclusive, dessa criança, desse adolescente. Ele deixa de estudar, ele começa a ter dificuldades no processo de ensino e aprendizagem na escola. E, consequentemente, ele tem dificuldades como um todo no seu desenvolvimento humano. Hoje, para o pai, para a mãe, que tem uma criança pequena em casa, 2 anos, 3 anos, o que é ideal, né? O que é importante estar ensinando? É desde o cuidado com os animais, é desde o cuidado em sair do celular, fazer atividades mais práticas, brincadeiras ali mais práticas, aquelas brincadeiras antigas. O que é importante nesse momento ali, realmente, de formação, de início dessa vida, dessa rotina de hábitos? A psicologia, ela tem uma área específica, que é a psicologia do desenvolvimento infantil. Nós trabalhamos etapas, né? A gente discute etapas do desenvolvimento. Então, cada idade, ela tem habilidades e competências que a criança vai aprendendo. Então, se a gente for pensar aos 2 anos de idade, uma criança não tem habilidades ainda, né? Sejam motoras e também ela não consegue discernir ali se aquele conteúdo que ela está utilizando numa plataforma, numa rede social ou naqueles... no tablet, de fato, ela deve estar assistindo aquilo ali. Então, tem que ser os pais, né? Os pais, os responsáveis, que de fato, tem que estar direcionando isso. Então, uma dica importante, de fato, é... Leia um pouquinho o manual, os materiais sobre psicologia do desenvolvimento, que fala sobre as etapas que a criança pode estar fazendo uso dessa tecnologia. Hoje, a gente fala sobre isso, por exemplo, um ano de idade não é pra se ter telas. A gente sabe disso. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas, de fato, a gente está falando de desenvolvimento saudável de uma criança. Então, assim, acho que é muito importante a gente estar hoje antenado. As redes sociais, elas também estão aí pra nos informar quantos grupos de mães que existem que trazem informações que são importantes de como a gente pode estar gerenciando aí os nossos filhos, principalmente no sentido de trabalhar a sua regulação emocional. Então, assim, hoje é importante também pontuar aqui sobre a questão da socialização, da ética, do respeito, do cuidado que eu preciso ter o outro, da compreensão da diversidade humana hoje. Nós somos muito diversos, né? Nós temos desejos muito diferenciados. E hoje, tolerar tem sido uma temática importante pra falar com os adolescentes. Um grupo de adolescentes que foram pesquisados, hoje eles têm muita dificuldade de tolerar. Então, eles têm muita dificuldade de lidar com a frustração. Então, a frustração passa a ser algo que eu evito, mas como viver sem frustração? Impossível. É impossível. E aí eu acho que é algo extremamente importante pra que os pais fiquem atentos, que são os limites, né? Os limites. A própria questão da frustração, né? Então, assim, eu vou me frustrar na vida, eu vou ter que, muitas vezes, optar por um caminho que, aparentemente, ali eu estou perdendo, né? O perder e o ganhar hoje tem sido muito difícil de administrar com os adolescentes, né? Então, eu só quero ganhar, eu só quero ter prazer. A ideia de felicidade é uma ideia de prazer constante e sempre na vida da gente, não é, né? E é o que eles encontram nas redes sociais. Aquela vida fantasiosa, né? Feliz. E isso termina sendo um parâmetro. Eu estava até refletindo com as psicólogas sobre isso, né? Por que a gente não apresenta mais os nossos bastidores, né? Os bastidores de vocês aqui. É o bastidor do trabalho, de como vai começar a reportagem, de como você vai começar a fazer o seu trabalho aqui. A gente tem um movimento de apresentar mais essa plateia, né? A gente no palco, então, existem esses bastidores. E eu acho que com os adolescentes, crianças e adolescentes, a gente poderia muito trabalhar isso, né? Então, que bastidores são esses? É a vida. É a vida como ela é, como ela funciona, né? Então, pra eu ir pra escola e estar fazendo atividade, eu tenho que ir no trânsito. O trânsito é caótico, é barulhento. Mas eu preciso fazer esse trajeto pra que eu possa chegar lá. Então, acho que uma dica interessante é a gente apresentar pra os nossos filhos, né? Pra os nossos adolescentes no consultório, que a vida, ela tem o palco, mas ela tem também lá atrás, né? Todo esse bastidor. E que ele é extremamente importante pra formação da nossa personalidade. Maravilha. Só pra gente finalizar rapidinho, uma mensagem especial pra esse Dia das Crianças, voltada pros papais, né? Dessa atenção e desse cuidado, né? De viver a rotina com as crianças. Ser pai hoje é muito complexo. Eu sou mãe, mãe de dois. E, de fato, a gente precisa hoje conhecer mais, estudar mais sobre regulação emocional, sobre socialização, sobre os limites. Cada família tem um jeito específico de ser, mas é muito importante a gente entrar num consenso, né? Sobre o que é ser família. Ser família é empatia, é afeto, é respeito. E quanto mais a família tem esses comportamentos dentro de casa, mais a gente tem saúde mental pra nossas crianças. Amém. Obrigada, viu? Realmente é uma fala muito, muito interessante que eu gostaria de deixar aqui dentro do nosso Piauí Noir pra essa criançada aí que tem que brincar e viver realmente em família e ter os pais ali pertinho. Muito obrigada, doutora. Permaneça aqui com a gente. E já fica o convite, né? Pra ao longo desse mês a gente trabalhar outras temáticas. Obrigada. E lembrando a você de casa que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram e também no YouTube da nossa TV Antena 10.